E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caralho mancho E aí mas isso aqui E aí mas isso é sério mano Cuidado mano E aí o que que começa aqui fazer zoada do nada ó Assistindo filme de terror Manel Ei Quem gritar mais quem gritar aqui vai Eita meu Deus Quem gritar aqui vai dormir no sótão viu Quem ficar com mais medo vai pro sótão Mas eles estão ficando com um pouquinho de medo Manel Vai pro sótão Caralho Quer água? Quer Vai 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 sair lá pra fora O gato O gato O gato fugiu na hora que ela abri a porta Na hora que ela abri a porta eu fui Pra E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caralho mano Caralho mano E aí 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 As vezes parece que ele está sorrindo né É a impressão do rosto dele é que está sorrindo direto A impressão não a expressão ai fica bem amoladinho ai ele está sorrindo mano rapaz ele só arranhou o briso é o que mano? será que se passou entra e não entra com um touch não duvido não é que até agora ele só saiu entrou e ai deu uma arranhada no vídeo saiu e voltou mas ainda eu acho que ela até é tranquila mano porque vai lá vai lá mesmo nossa senhora do céu estamos aqui na Globo hoje ele está no NE1 viu vamos lá eita caramba vamos simbora sábado e domingo e ai minha joia Globo Esporte no ar estamos aqui hoje bravo e beleza ai 200 melhores setores no instagram por ai a parte social cachorro gostoso assiste o menino meu irmão soltaram um cachorro no estúdio pô se esse cachorro se esse cachorro se esse cachorro cagar ai pô se ela cagar a culpa é tudo e ai olha isso a Globo parou pra ver o índio eita da nossa leo da jega aqui ó caramba leo eita da nossa eita da nossa